Valeu DJ Londo tá, na relíquia do bem, o DJ que o paizão se amarra, é o faixa do homem porra Vambora minha família, vou começar valeu, piquezinha a tropa do paizão tá na pista porra Só pra lembrar ó, todo sabadão, esse é o pique do Santa Marta valeu E transparente com a mação de ouro, olha da la coxa o perfil do da coro Virei referência dentro do meu morro, tiro o x do mapa e levo meu tesouro Mente, brilhante igual a joia Esse aí é velho da glória, piquezinha a tropa, brota e convoca, vambora, vem Mas nem vou parar aqui pra contar a história Todos o meu fã tão esperando a nova, trem, trem não para, ele é em campo seleção Seleção mais cara porra, vem De abusada, a tropa da coro que tira a tua mar Esse é o pique, esse é o pique, vamos começar Piquezinha a tropa do paizão, valeu Chama bebê, pouco papo e muita putaria, vem Vem, 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 piquezinha Vem, 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 piquezinha Vem pra cidade do México Vem pra cidade do México, piranha Piquezinha, piquezinha Piquezinha a tropa do paizão Piquezinha, piquezinha, velho piquezinha Vem, vem Vamos te falar e tu vê se é verdade Meu chegano te pega feroz e o mano coroa te come selvagem O papai te pega feroz e o mano falcão que te come selvagem O da russo te pega feroz e o mano da roda te come selvagem O de Roma te pega feroz e o general que te come selvagem Eu vou botando com fosso, vou botando com fosso, e te chamo de cadela 22 te pega feroz, e o Mano Neymar que te come seu vende Fluminense te pega feroz, e o Mano Flamengo te come seu vaga É só piroca, é só piroca, é só piroca, na tchaca com vontade É só piroca, é só piroca, é só piroca, na tchaca com vontade E o DJ Londo tava, na relíquia do V, o DJ que o paisão se amarra, é o pacho do homem, porra Piquezinho do Santa Marta, mulher velho De americano, o corte do jarro, alinhado, disfarçado ou na régua Uma bloca que dá cita, trajado e cheiroso Os pitbull, mas brabo da favela Onde nó chega, nóis é o assunto, causa ibope a tropa para tudo Os que deixa as calicar pro tesão, e deixa os alemão puro Esqueça tudo, bebê Nós é disposição, quem domina a zona sul, é a tropa do paisão Esqueça tudo, e nós é disposição, quem domina a zona sul, é a tropa do paisão Avisa que nóis é o trem do santa, avisa que nóis tá cheio de piranha Pode avisar, porra, vem! Nós é o trem do santa, avisa que nóis tá cheio de piranha Respira, espira, espira, é até pra mais água que não Respira, espira, é até pra mais água que não Taca o fogo na buceta, taca o fogo na buceta Taca, tira o noite de ir, é pressanta na buceta A tropa do paisão, esse é santa e cafajeste, só vem a nó que rirreiro É meus cria do santa, amados cria do alta e presente, porra, vambora, velho É santa e cafajeste, só vem a nó que rirreiro, e as frutas e loupeza Essa daqui é foda, essa daqui é indo no santa Marta, papo reto Quem vem puxando o bonde, vambora, velho Tem, 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 tem puxando quem, tem, tem, tem puxando quem Que é esse aí, não puxa com a foda Tropa, tropa do paisão Quem vem puxando? Tropa, tropa do paizão Tropa, tropa do paizão Tem quem vem puxando? Tropa, tropa do paizão Olha o mexicano, pega a postura do outro Olha o mexicano, pega a postura do outro Tô cuidando do jeito, mas tirando a coisa Mani mais concentrado, emptiness Tô cuidando do outro Es cento de tempo Ойyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 니 ho je Na tua cama eu vou sentando por cima Tu socando até o talo pudendo nem éu bucetinha Me bota de quatro, eu tô fumando um fininho Hoje emendo pra caralho, pedindo o santo cozinho Cidade do paísão Cidade do paísão Esse é o Angelo, ó porra, é dele que o mano gosta Cidade do país Oi, não me chama de meu lindo, me chama de guerreiro Sou da tropa do paísão, meto o balão Cidade do México, já que a guerra amenizou E o balão já caiu, o paizão vai te fuder trepado Igual que fuzeste, coroa vai te fuder trepado Igual que fuzeste, o papai vai te fuder trepado Igual que fuzeste, na russa vai te fuder Na ronda vai te fuder, na França vai te fuder Igual que fuzeste, quer poder pois sem amor Vem pra cá sem sentimento, vem por santa bebê Vem pra cá sem sentimento Todo sabadão esse é o pique, valeu Brota e convoca, bebê O balão vai te fuder, o Neymar vai te fuder Salomão vai te fuder, o Fluminense vai te fuder Trepado de Glock Fuzeste, lá mesmo vai te fuder O DG vai te fuder, trepado de Glock Fuzeste Andando pra cá do paizão, eles sabem que é o trem Quando não tá de lagosta, e Felipe papo reto Agua de bandido, pra bolhar as palavras Quando as calica vem, nós desenrola e tá cavado Só bandido foda, na tropa do homem Se vem puta mete a pica, vem mandado a bala copa Elas tão vindo de longe, pra sentar pro trem Que é fuder com o mexicano, que é da tropa do mantém Que é fuder com o coroa, que é da tropa do mantém Que é fuder com o papai, que é da tropa do mantém Mantém, tropa do mantém Mantém, tropa do mantém Sarra o melhor time e na minha amiga também Sarra com a Glock em mim Mantém, porra, mantém, vem 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 Passa, 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 Um pouquinho de docenza pra mim Falou DJ Londo tá Na relíquia do Beij O DJ papazão dá mar Fala patja do homem é por Socorro puides özou110 Piquezinho da tropa do paizão Chama bebê vem Ô novinha do santa marta Papas novinha do santa presente Vem Te deixa entrar Tu se deixa entrar Tu se deixa entrar Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Calma tá machucando, calma tá machucando Que isso bebê, que isso? Calma tá machucando, calma tá machucando Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Tô sem te deixa entrar, tô sem te deixa entrar Tô sem te deixa entrar Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Machuca, 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 machuca Pra tropa do paizão, ela se empina toda Pro mexicano e pro coroa, ela se empina toda Pro papai e pro falcão, ela se empina toda Pro da Rússia e pro de Roma, ela se empina toda Pro da Ronda e o general, ela se empina toda Pro 22 e pro Neymar, ela se empina toda Pro Flamengo e o Fluminense, ela se empina toda Empurra nelas e empurra Empurra nelas e empurra Empurra nelas e empurra Empurra nelas, empurra E sai, sai da frente, sai da frente do trimbala Olha quem tá vindo aí, as pitibu do Santa Mata E sai, sai da frente, sai da frente do trimbala Olha quem tá vindo aí, as pitibu do Santa Mata Vai, vai, paizão, fogueta assa danada Vai, vai, coroa, fogueta assa danada Vai, vai, mano, papai, fogueta assa danada Hoje, hoje, você senta, o pão dando solta a mata Hoje, você senta, o pão dando solta a mata Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piranha, nós foguetas danada Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piranha, nós foguetas danada Vai, vai, da Ronda, fogueta assada nada Vai, vai, de Roma, fogueta assada nada Vai, vai, General, fogueta assada nada Vai, vai, 22, fogueta assada nada Vai, vai, mano, Neymar, fogueta assada nada Vai, mano, Fluminense, fogueta assada nada Vai, mano, Flamengo, fogueta assada nada Vai, vai, mano, Parrão, fogueta assada nada Vai, vai, Didi Luan, fogueta assada nada VAMBRA, QUE NANI PIG, VAI Pai Zão VAMBORA, QUE NANI PIG, VAI Pai Zão VAMBORA, QUE NANI PIG, VAI Nem vou tirar meu fuzil pra poder foder contigo Nem vou tirar meu fuzil pra poder foder contigo O paizão já tá ligado, tu só gosta com o bandido O coroa tá ligado, pega ela papai Nem vou tirar meu fuzil pra poder foder contigo Nem vou tirar meu fuzil pra poder foder contigo O general já tá ligado, tu só gosta com o bandido Da russa já tá ligado, tu só gosta com o bandido Quer me deixar excitada? Quer que eu faça gostoso? Levanta pistola o fuzil que a minha buceta fica cheia de fogo Quer me deixar excitada? Quer que eu faça gostoso? Vanda pistola o fuzil que a minha buceta fica cheia de fogo Vou jogar na xerequinha, ia 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 Por cima da tua pica, ia 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 Vai passar, passar a linguinha, ia 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 Eu tô ficando molhadinha, ia 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 É filho, todo sabadão, piquezinho da tropa do paizão na terra do fenômeno Porra, cidade do México, atura ou surta, nós tá na pista Porra, vambora, véi Paizão, paizão, vem comer minha bucetinha Tô com tesão do caralho, vem rasga minha calcinha Paizão, paizão, vem comer minha bucetinha Tô com tesão do caralho, vem rasga minha calcinha No Santa Marta é assim, putaria rola solta A novinha só quer dar pros amigos vida louca Joga a xereca pros amigos que é da boca Joga a xereca pros amigos porra louca Joga a xereca pros amigos que é da boca Joga a xereca pros amigos porra louca Ma now, ma now, paizão que soca enfia tudo na minha jota Só não vale esquecer mexicano sou faixa rosa Ma now coroa só que enfia tudo na minha xota Só não vale esquecer que pro papai sou faixa rosa Ma now parrão que soca enfia tudo na minha jota Só não vale esquecer que pro Luan sou faixa rosa Ela veio de má intenção Hoje ela quer só pra sobra Acabou de perder o cabaço Tá sendo a rainha da foda Acabou de perder o cabaço Tá sendo a rainha da foda Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Oi, quer fuder? Então vem fuder Então chama ela Chicane e o coroa, soca na buceta dela O papai brotou do nada, botou ela pra mamar Ela empinou a bunda para o general socar Hora do rio e da bebida e o da França Botou tudo, foi aí que ela gostou E parou, ela se chamou Ela se tornou a piroca, devolou até de manhã Depois ela vem de quarto para o DJ Luan Se tu quer bacanar, mulher, vem se tu me escuta Joga xerequinha aqui no baile da uva Se tu quer bacanar, que tá cheia de tesão Joga xerequinha aqui pra tropa do paizão Joga xerequinha aqui pra tropa do paizão Mexicano te pega, te come de lado Mulher se prepara, o coroa é bolado Papai te arregaça, te mete a vara, o general bolado O caralho vai, o da França, o parrão Vê cheio de malícia, acordou, tu foi ver Escobeu teu amigo, o bagulho é duro Até de manhã, ela jogou a jota com o DJ Luan Caralho mulher, já que tu quer dar Nós vai te dar moral Se der pra um, vai ter que dar pra geral Piranha aqui no santa, ganha moral Piranha aqui no santa, vai ganhar moral É, se der pra um, vai ter que dar pra geral Se der pra um, vai ter que dar pra geral Pode ser gostoso Hoje aqui no baile eu vou dar pros criminoso Pode ser gostoso Hoje aqui no baile eu vou dar pros criminoso Vambora, 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 essa vez Piquezinho do santa, bebê, vem Trova do fazão na pista O meu mano um paizão é um bandido brabo Mete, troca, tiro e me fode pra caralho Chegou final de baile, começa a brincadeira Eu sumo com o paizão e vou cair de treta Vai mano um paizão, fode, fode minha buceta Vai mano um coroa, fode, fode minha buceta Vai mano um papai, fode, fode minha buceta Vai general, fode, fode minha buceta Vai mano da França, fode, fode minha buceta Vai mano um parrão, fode, fode minha buceta Vai de geluão, fode, fode minha buceta Passa, passa você pela Glock, então passa Só arraba você pela Glock, nove Passa, passa você pela Glock, nove Passa, passa você pela Glock, então passa Passa, passa, passa Passa você pela Glock, então passa Piques indo escria, vem E aí já já seu puto Olha o Renan, vambora Aquele pique, vem Então passa, pensa a Ranguete Vambora, vambora, é essa véi Tropa do Paisão na picha, porra véi Pais, pais, paisão, bandido canalha Pode ser essa piranha, pode ser essa puta safada Ai caralho véi Coroa, bandido canalha Pode ser essa piranha, pode ser essa puta safada Papai, bandido canalha General, bandido canalha Da França, bandido canalha Mano Parrão, bandido canalha Pode ser essa piranha, pode ser essa puta safada Pode ser essa piranha, pode ser essa puta safada Fez xerequinha, fez xerequinha, fez xerequinha, abrindo a perninha No fico do beat você se joga pra cima da tropa de sul que tu gosta Pra cima da tropa de sul que tu gosta Prefeito de fuzil e pistola O seu tarroca eu to assim O seu tarroca eu to assim Puta que pariu Puta que pariu Todo sabadão esse é o pique Vem embora, incomparável, inigualável, indejeitável O moleque é top Todo sabadão nós ta no santa quebrando tudo não tem jeito Vambora essa daqui é foda Especiaria Santa Marta, zona sul nós para tudo E se ela também gosta que fuma maconha mas na frente dos outros, ela fica com vergonha Mas na minha casa ela fica bem safada Dá um, dois no beck e fica bem danada A melhor especiaria na zona sul do Iguanto Tu quer rachar, tu quer ice Ou quer o skunk Colômbia Fuma do santa mata que tu vai ficar na onda Fuma do santa mata que tu vai ficar na onda Fuma do santa mata que tu vai ficar na onda Fuma do santa mata que tu vai ficar na onda Tu quer rachar, tu quer ice Ou quer o skunk Colômbia Fuma do santa mata que tu vai ficar na onda Acenta fumar a maconha comigo, gata Acenta fumar a maconha comigo, gata Tô cabraba, tô cabraba, tô cabraba lá em casa Tô cabraba, tô cabraba, tô cabraba lá em casa A verdinha escancada, tô cabraba lá em casa A verdinha escancada, tô cabraba lá em casa Pega bala house, mastiga um chiclete, deixa a boca refrescante, depois vem paga um poquete Quando o d*** toca essa, as piranhas se divertem Quando o d*** toca essa, as piranhas se divertem Quer brotar na cidade do México? Por que aqui é pique de puteiro? Quer foder com o paizão mexicano? Por que ele é o cara do dinheiro? Ela quer foder com o coroa? Por que ele é o cara do dinheiro? Ela quer foder com o Dorbê? Por que ele é o cara do dinheiro? Quer brotar na cidade do México? Por que aqui é pique de puteiro? Vem, vem, mulher, o puteiro é aqui Então pode vir, pode vir mulher, vem Ela quer foder com o general? Por que ele é o cara do dinheiro? Porque ela quer foder com o vinte e dois? E é o cara do dinheiro, ela quer foder com o da Rússia E é o cara do dinheiro, quer brotar na cidade do México Porque aqui é o cara do dinheiro, ela quer foder com o periquito Porque é o cara do dinheiro, ela quer foder com o da Rússia Porque é o cara do dinheiro, ela quer foder com o pão Porque é o cara do dinheiro, quer brotar na cidade do México Porque aqui é o cara do dinheiro, ela quer foder com o Neymar Porque é o cara do dinheiro, ela quer foder com o bebê Porque é o cara do dinheiro, ela quer foder com o mano J Porque ele é o cara da dinheiro Quer brotar na cidade do mestre? Porque aqui é pique de pulseiro Ela quer o Manoloan Porque ele é o cara da dinheiro Ela quer o Manoloan Porque ele é o cara da dinheiro Nota 10 pra você menina Nota 10 pra você que se torno firme pra tropa aí Nota 10 pra você tico 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 Nota 10 pra você Nota 10 pra você que se torno firme pra tropa aí Esse é o pique, vamo nessa véi No sabadão esse é o pique hein Piquezinho da terra do fenômeno Cidade do México Tropa dos Cria, mas tá na pista Passa aí do jeito certo, essa daqui é foda Que é hino do Santa Marta Essa daqui que tá parando tudo Valeu emo tcha tcha Tropa da Sul porra Tropa da Sul 021 Quem manda aqui os criados vermelhos O Santa Marta tu sabe tá dois Alemãozinho então pensa direito Então se passa da praça é área de risco Império do moço é chuva de burro O tal da carta escutou do outro lado O famoso ninguém se aterrou do mandado Sobe balão, desce bucita Nós cria do Santa quer faixa preta Nós é da parma, não foge da trita Só os cria do Santa porra vem Camisa do México número 9 E a cintura vestida de corda Vale da uva tá sempre lotada O vacilão bem longe só os puro do lado Nós que domina a cidade Ponta a ponta sabe que tá lacrado Essa é a famosa tropa do mantém Trinta e três inimigos do estado Nós que domina a cidade Ponta a ponta sabe que tá lacrado Essa é a famosa tropa do mantém Trinta e três inimigos do estado O Cristo tá abençoando do topo do Santa Marta Bairro 13, Carioca, pode se sentir em casa Nós respeito o fundamento feito pela faquição Se tu errar eu só lamento, é a ordem do morrão O Cristo tá abençoando do topo do Santa Marta Pairo 13, carioca, pode se sentir em casa Nós respeitamos o fundamento feito pela faqueção Se tu erra eu só lamento, é a ordem do boão Quando a tropa passa elas ficam contente 20 graminha de ouro no dente Olha pro pescoço o tamanho da corrente Esfuso do humano um arsenal de pente Vivendo amassado de rola com os crios Luan tocando aquela putaria Quer viver essa vida, arrasta pra cima Então nós mantém Arrasta pra lua, bebê Voltado em outro patamar Tem moça, tem peixe, o lobo, o guará Cidade do México, quero ver peitar De onde tu vinha, certo tu escutar Humildade acima de tudo Pé no chão, tô plantando meu lucro Liberdade pra todos irmãos E pros que se foram, tá no coração O Cristo tá abençoando do topo do Santa Marta Pairo 13, carioca, pode se sentir em casa Nós respeitamos o fundamento feito pela faqueção Se tu erra eu só lamento, é a ordem do boão O Cristo tá abençoando do topo do Santa Marta Pairo 13, carioca, pode se sentir em casa Nós respeitamos o fundamento feito pela faqueção Se tu erra eu só lamento, é a ordem do boão É isso minha família, valeu Vou ficando por aqui Esse foi o Piquezinho Piquezinho da tropa do Paizão não tem jeito, valeu Só agradecer minha família do Santa Marta